Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Teledesport. O Fontinhas continua a surpreender na Liga 3. A equipa da Liga 3 empatou ontem com o Sporting B, está apenas a 4 pontos dos primeiros classificados. 2-2 foi o resultado da partida em Alcochete. O Sporting tinha mais bola, mas foi o Fontinhas que na primeira vez que chegou à baliza leonina a fazer golo. Diogo Kalei ainda defendeu à primeira, mas à segunda não conseguiu evitar o golo de Ragner Paula. 1-0, Fontinhas na frente aos 14 minutos. A vantagem açoriana só durou 3 minutos na sequência de um livre. Ocoa também defendeu à primeira, mas foi impotente na recarga de Renato Veiga que empurrou para o fundo da baliza fazendo o golo do empate. A cambalhota no marcador aconteceu aos 28 minutos. Falha defensiva do Fontinhas explorada por Samuel Justo. O avançado do Sporting aproveitou o espaço, passou por Ocoa e fez o 2-1. Os açorianos tentaram reagir e o empate acabou mesmo por acontecer aos 42 minutos. Falta dentro da área sobre Ragner Paula. Prince Bell não tremeu e restabeleceu a igualdade. 2-2, resultado ao intervalo. O início da segunda parte trouxe um Sporting que começou de novo melhor. Afonso Moreira no remate, mas sem a melhor direção. A partir dos 55 minutos o Fontinhas foi mais perigoso e teve dois lances onde podia ter chegado ao golo. Aqui valeu Diego Kalei, grande defesa do guarda-redes do Sporting depois do desvio de Ricardo Almeida. A seguir foi Vilmar. O avançado do Fontinhas ficou perto do golo, estava em excelente posição, podia e devia ter feito melhor. Fontinhas foi muito superior na segunda parte, mas o resultado acabou por não se alterar. No final, 2-2, divisão de pontos. Foi o sexto empate do Fontinhas no campeonato. No final justo, o número 90. 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 Tchau.